Presidente interino dos trabalhos, havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência vai fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima segunda sessão ordinária, que, iniciado às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 22 minutos. Em não havendo oradores inscritos no expediente inicial, e lida e aprovada a ata, fica suspensa a sessão até às 15 horas, quando os trabalhos serão retomados, deputado Samuel Malafaia, com a ordem do dia. Obrigado pela sua presença, deputado Samuel Malafaia. Então está suspensa a sessão. O senhor quer falar, deputado Samuel? Não, obrigado. Estou só acompanhando esse trabalho. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Obrigado.